Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Prova obtida por policial sem autorização judicial é anulada. Defensoria Pública da União é admitida como guardiã de vulneráveis em recurso repetitivo. A justiça reconhece a companhia Ehring como detentora do direito sobre a marca Ehring. E ainda uma reportagem especial sobre transporte de cargas. O STJ Notícias começa agora. O transporte rodoviário de cargas é o principal meio de abastecimento do país. 65% de toda a movimentação de cargas é feita por caminhões e carretas. Atividade que emprega 2 milhões e 500 mil caminhoneiros. Na reportagem especial desta semana, você vai ver como é o dia a dia de quem vive nas estradas e quais as dificuldades enfrentadas. Vamos mostrar também como as decisões do Superior Tribunal de Justiça têm contribuído para o bom funcionamento do setor. José Gomes, da Silva, motorista. Motorista autônomo, José sabe que não pode ficar parado muito tempo. E quando pega uma carga para transportar, ainda tem outras preocupações. Manutenção do caminhão, segurança. Por isso, ele prefere fazer viagens com menos custos. Preferindo cargas de determinado estado, onde você não se encontra pedágio. Às vezes, você vê uma rota que pega uma rota que o combustível, o óleo, na realidade, é um pouquinho, né? Mas o custo ser mais baixo, um pouquinho. Então, isso daí, a gente tem que estar brigando com isso tudo. A empresa tem que custear a despesa do pedágio, ela tem que dar o vale-pedágio. De certa forma, ela tem que pagar o pedágio, mas nem todas pagam. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, o motorista ou o caminhoneiro autônomo fica na mão da empresa. E aí, ela fala que já está incluso no frete. E não existe pedágio incluso no frete. Ele tem que ser pago à parte. Para aqueles que cruzam o país em caminhões e carretas, ter uma via de boa qualidade é essencial. Mas isso tem um preço, o pedágio. Uma espécie de taxa de serviço de conservação das estradas e rodovias. O caminhoneiro chega a passar por dezenas delas durante uma viagem, o que sai caro. Para não prejudicar o trabalhador, em 2001, a Lei 10.209 tornou obrigatório o vale-pedágio, pago por quem contrata o serviço de transporte de cargas. Mas a realidade é que nem sempre a regra é cumprida. Existe a infração da NTT, que as multas da NTT do transporte de cargas variam de R$ 550 a R$ 10.500. Então, uma simples infração de não ter contratado o vale-pedágio, o embarcador tem essa multa de R$ 550. O setor entende que as rodovias devem ser realmente seguras, elas devem estar em bom estado e, portanto, isso pode ser feito e deve ser feito através das concessões. O que nós questionamos é a forma da concessão e o valor de hospedagem, que nós achamos que é muito elevado. Mas, na verdade, há uma falta de investimento em infraestrutura há muitos anos e o setor tem sofrido muito com isso. Isso encarece os fretes, isso demanda desperdício, principalmente no setor de transporte de grãos. Então, são esses os maiores problemas que o setor enfrenta e que nós esperamos aí que haja por parte das autoridades uma atenção maior. E falando em atenção, é preciso dela na hora de carregar o caminhão, para respeitar os limites de carga. O excesso é uma infração e o motorista que for flagrado com mais peso que o permitido é multado. Risco para os motoristas, prejuízo para as estradas. O excesso de peso veicular traz uma série aí de malefícios para a sociedade. Primeiro e mais visível deles é na preservação dos pavimentos. Então, aí nós vemos aí estradas que acabam recém-reformadas e que o excesso de peso em pouco tempo acaba deteriorando essas estradas. Além disso, tem a questão da segurança veicular. Um veículo aí com excesso de peso, a frenagem é prejudicada, outros aspectos de segurança também são comprometidos. E o veículo gasta mais combustível, polui mais. Então, o custo social do excesso de peso veicular é enorme em vários setores da sociedade. O policial fiscaliza todo tipo de veículo, todo o tempo. Eventualmente, nós temos operações específicas para combate a assalto, a carga e também essa prática de transportar com excesso de peso. Mas no dia a dia, na sua rotina, o policial aborda não só o veículo de passeio, mas os caminhões. E nesse momento ele vai observar, vai fiscalizar se este veículo está transportando excesso de peso. Por exemplo, quando é confirmado, seja através de uma fiscalização, observando a nota fiscal ou até mesmo pesando esse veículo, ele é autuado, a empresa, o condutor, ele será autuado e essa carga excedente, ela deverá ser transbordada para um segundo veículo. Então, se um veículo está, por exemplo, um caminhão com 10 toneladas de excesso, ele não vai seguir viagem. Ele só vai continuar a sua viagem se ele retirar esse excesso e passar para um outro veículo. O transporte de cargas hoje é o principal meio de abastecimento do mercado industrial e comercial do Brasil, responsável por 65% da movimentação do setor. Cerca de 2 milhões de caminhoneiros circulam pelos mais de 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas no país, uma atividade que gera números impressionantes e tem relevância fundamental para a economia. Mas o setor também requer atenção. Um dos principais problemas enfrentados pelo setor é o roubo de cargas. A ação de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime resultou no registro de 22.200 ocorrências em 2018, que gerou um prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais. Entre as regiões com mais ocorrências, a Sudeste aparece disparada no topo, com 84,79% dos casos. Em segundo lugar, a região Nordeste, com 6,43%, seguida da região Sul, onde 5,69% das ocorrências foram registradas. As regiões Centro-Oeste e Norte registraram os índices mais baixos, 2,34% e 0,75% de ocorrências. Os veículos de carga são muito visados, sobretudo por quadrilhos especializados em assalto à carga. Isso acontece em todo o país, mas concentrados em algumas regiões, sobretudo aquelas que concentram mais indústrias e que a agricultura seja mais pujante. Então, mais caminhões circulam com mercadorias e eles são visados em relação a esses assaltos. Há cargas que não têm um valor agregado, mas o volume de roubo é considerável, como é o caso de cigarros. E outras mercadorias de alto custo, que nós chamamos de valor agregado, que são eletroeletrônicos e produtos farmacêuticos. Apesar dos números altos e da preocupação dos empresários e caminhoneiros, o roubo de cargas registrou recentemente uma pequena redução. Nos primeiros seis meses desse ano, já houve uma redução de 10% em relação ao ano passado. Então, há uma redução, mas os números ainda são preocupantes. Mas o Estado tem trabalhado, há medidas que estão sendo tomadas e que têm surtido efeito. Prejuízo para o embarcador, perigo para o transportador. E o judiciário entende que a transportadora tem responsabilidade de minimizar os riscos de roubo de carga. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que condenou uma transportadora a pagar R$ 170 mil de indenização ao cliente que teve carga roubada em São Paulo. Para os ministros, a carga de chapas de inox, avaliada em R$ 340 mil, muito acima do valor mínimo do seguro obrigatório, de R$ 80 mil, exigia providências adicionais para evitar prejuízos financeiros decorrentes, como o seguro pelo valor total da carga e comunicação da rota asseguradora para eventual rastreamento do caminhão, o que não foi feito pela transportadora, que ainda subcontratou o serviço de terceiros sem consentimento do cliente. Nós temos acompanhado esses julgados e entendemos como um apoio fundamental às nossas atividades. Isso aí é o sonho de todos, que as leis, que formalizaram as leis, que as leis funcionam, que tem alguém que marca em cima mesmo. A Defensoria Pública da União é admitida como guardiã de vulneráveis em repetitivo. Os detalhes, depois do intervalo. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias falar com as nossas repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E o primeiro destaque é na terceira turma, onde os ministros entenderam que prédio com o nome Recreio Natura não viola direito de propriedade da Natura Cosméticos. Quem conta esse caso para a gente é a repórter Jéssica Castro. Não é, Jéssica? Bom, Damares, a empresa entrou na Justiça alegando violação de direito de propriedade industrial e pediu que fosse impedido que um prédio utilizasse o nome Recreio Natura. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que registrar o nome de um edifício é um ato civil e não comercial, e por isso não caracteriza depreciação ou prejuízo da marca. Mas a Natura Cosméticos recorreu ao STJ afirmando que tem proteção especial em todos os ramos de atividade. Os ministros da terceira turma negaram o pedido. O voto vencedor no colegiado foi do ministro Moura Ribeiro, que explicou que a proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial não abrange o nome de edifícios e outros empreendimentos imobiliários. O ministro ressaltou que os nomes atribuídos a prédios não qualificam produtos ou serviços, mas apenas dão uma denominação ao local para individualizar o bem, o que é diferente do nome empresarial, que deve se distinguir de qualquer outro nome comercial já registrado. Ok, muito obrigada, Jéssica. E os ministros da sexta turma trancaram a ação penal contra dois homens que foram presos e denunciados por adulteração de placa de veículo semireboque. A repórter Samanta Pensanha tem as informações, não é, Samanta? Então, Damares, segundo a denúncia, os réus seriam donos de uma fábrica de placas. Eles teriam confeccionado uma placa nova para o semireboque furtado das dependências de um frigorífico, que fica em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada em 15 de dezembro de 2017 e foram denunciados pela prática do crime de adulteração de identificação de veículo automotor. O recurso em habeas corpus, aqui no Superior Tribunal de Justiça, foi interposto contra a córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que não aceitou o pedido de liberdade. Os ministros da sexta turma aqui do STJ trancaram a ação penal, seguindo o voto da relatora ministra Laurita Vaz, por entenderem que o artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de identificação de veículo automotor, não se aplica a semireboques, uma vez que semireboque é um equipamento de transporte rodoviário de cargas, sem tração própria, puxado por um caminhão-trator, no qual apoia sua parte dianteira. No voto, a ministra relatora informou também que os acusados foram soltos em 15 de maio de 2018 e, por isso, considerou prejudicado o pedido de liberdade feito no recurso. Damares. Muito obrigada, Samanta. E agora nós vamos saber mais detalhes da decisão que deu prazo de 30 dias para manifestação de eventuais amicos-cure. Quem explica pra gente é a Kátia Gomes. Kátia? Damares, o ministro Paulo de Terço Sanseverino determinou a abertura de prazo de 30 dias úteis para manifestação de eventuais amicos-cure ou amigos da Corte no incidente de assunção de competência número 5, que discute qual a justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. O incidente de assunção de competência 5 foi admitido em abril deste ano pela segunda sessão. O tema que envolve análise da competência da justiça do trabalho e da justiça comum tem gerado controvérsias entre os tribunais. Na decisão de admissão, o ministro Paulo de Terço Sanseverino entendeu ser mais adequada a discussão do assunto no âmbito de incidente de assunção de competência, uma vez que esse incidente possui uma força vinculante maior do que a do recurso repetitivo, na medida em que a Corte Superior pode revisar diretamente, via reclamação, decisões contrárias à tese fixada em incidente de assunção de competência. Damares, é com você. Obrigada, Cátia. Obrigada a todas. Eu vejo vocês no próximo Giro de Notícias. Bom, o benefício da saída temporária pode ser concedido a quem está em prisão domiciliar, desde que a pena esteja sendo cumprida em casa, devido à falta de vagas no regime semiaberto. Em decisão unânime, a sexta turma do STJ concedeu habeas corpus a um homem que pediu 35 saídas temporárias por ano para acompanhar a gravidez da companheira. As saídas haviam sido concedidas em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o benefício. Para o TJ estadual, por estar em prisão domiciliar, o preso não tinha nenhum impedimento para acompanhar a gravidez, e as saídas temporárias eram desnecessárias. Aqui no STJ, o relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que a pena está sendo cumprida em casa por falha do Estado em não oferecer vagas suficientes no semiaberto. E a lei de execuções penais é clara ao prever as saídas temporárias aos presos do semiaberto que preenchem os requisitos, mesmo se o cumprimento da pena tiver sido alterado para um regime menos gravoso. O relator acrescentou que o benefício da saída temporária tem como objetivo a ressocialização e que a decisão de primeiro grau deveria ser restabelecida em favor do preso. Negado o pedido de eliminar a deputada federal que quer garantir amplo acesso público a dados sobre a Amazônia. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, entrou com mandado de segurança no STJ contra um ato do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ela alega que esse ato estaria restringindo o acesso aos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e dos outros órgãos de fiscalização da Amazônia. A deputada quer que o ministro Marcos Pontes seja impedido de assinar qualquer ato que limite o acesso público e irrestrito às informações relacionadas ao monitoramento da Amazônia Legal. Ao analisar o pedido, o relator no STJ, ministro Og Fernandes, entendeu que não há urgência que justifique a concessão da eliminar porque os argumentos se baseiam principalmente em entrevistas do ministro Marcos Pontes veiculadas na imprensa. Por isso, a deputada deve aguardar a análise mais aprofundada da matéria que ocorrerá no julgamento definitivo do mandado de segurança pela segunda turma do STJ. A Defensoria Pública da União é admitida como guardiã de vulneráveis em recurso repetitivo que desobrigou o Plano de Saúde a fornecer remédio sem registro. Em outubro de 2018, o STJ fixou a tese de que as operadoras de Plano de Saúde não são obrigadas a fornecer medicamento sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na época, a Defensoria Pública da União foi admitida no julgamento como amicus curi. O amicus curi, que significa amigo da corte, participa do processo apenas como terceiro, servindo de fonte de conhecimento para ampliar o debate sobre determinado assunto. Mas ela queria atuar na defesa dos usuários de plano de saúde e pediu que fosse incluída como custos vulneráveis, que traduzindo significa guardiã dos vulneráveis. O pedido foi aceito pelos ministros da segunda sessão do STJ. Hoje ela vai poder ter uma miríade de recursos que ela pode manejar para tentar defender os interesses desse grupo. Ela pode, por exemplo, opor embargos de divergência, ela pode, por exemplo, levar a questão para o Supremo Tribunal Federal com um recurso extraordinário. Então amplia a capacidade, os instrumentos que a Defensoria Pública pode manejar na defesa dos interesses dos grupos sociais vulneráveis. Para o relator do caso, ministro Moura Ribeiro, tendo em conta que a tese proposta neste recurso especial repetitivo irá, possivelmente, afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesados e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a DPU está legitimada para atuar como custos vulneráveis no feito. Depois do intervalo, é ilícita a prova obtida por policial sem autorização judicial. A gente volta já. Estamos de volta com o STJ Notícias. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou prova obtida por policial que atendeu o telefone de suspeito e se passou por ele para negociar drogas. De acordo com o processo, policiais militares abordaram um carro e encontraram drogas embaixo do banco do motorista. Durante a abordagem, o telefone de um dos investigados tocou várias vezes. O policial, então, olhou mensagens e, fingindo ser o dono do telefone, atendeu a ligação de um suposto consumidor de drogas. Na ligação, ele combinou a entrega de entorpecentes. Os policiais se encontraram com o homem que confessou estar comprando drogas dos investigados. Por isso, os agentes prenderam os suspeitos em flagrante. Eles foram condenados há cinco anos e oito meses em regime inicial fechado. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os policiais terem atendido a ligação não configura obtenção de prova por meio ilícito, porque quando o telefone tocou, o tráfico já havia sido configurado. Mas o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., chamou a atenção para o fato de que, até as mensagens serem recebidas, não haviam indícios de tráfico, porque a quantidade de drogas encontrada foi pequena e não havia nada mais que caracterizasse o crime. Por unanimidade, os ministros da sexta turma consideraram a prova nula, destacando que esse vício na fase de investigação atingiu o desenvolvimento da ação penal. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e reconheceram a companhia Hering como real detentora do direito da marca Hering. O caso teve início em 1999, quando tanto a Cia Hering quanto as lojas Hering entraram com ações na justiça disputando a marca. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que já estava prescrito o direito da Cia Hering de reivindicar exclusividade, e assim permitiu o uso da marca pelas duas empresas. A Cia Hering recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que devolveu o processo ao TJSC para que ele reanalisasse o caso. O Tribunal Estadual então deu ganho de causa a Cia Hering, detentora do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Aí foi a vez das lojas Hering entrarem com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal Catarinense. No recurso, ela afirmou que na separação legal das empresas em 1950, a empresa ficou com o fundo de comércio, nome, marca e sede comercial, cabendo a Cia Hering, a fabricação dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da sessão de vendas. Mas no STJ, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que as alegações relativas à forma como se deu a separação das empresas não podem ser objeto de apreciação em recurso especial, uma vez que os fatos não foram examinados nas instâncias ordinárias e a análise de provas não pode ser feita pelo STJ. Vilas Boas Cueva disse que o registro concedido a Cia Hering reconheceu a notoriedade da marca, de modo a impedir a utilização pelas lojas Hering. E ressaltou que somente com a desconstituição do registro por ação própria é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional. O Superior Tribunal de Justiça sediou o oitavo Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. O evento foi organizado pela OABDF. O propósito do encontro é debater os aspectos jurídicos relacionados à navegação no Brasil. Entre os temas abordados, está a investigação de acidentes envolvendo embarcações sob responsabilidade do Tribunal Marítimo. O órgão vinculado ao Ministério da Defesa ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Como é um tribunal administrativo, ele impõe penas administrativas, ou seja, pode suspender o direito de condução de embarcação tanto para um amador como para um aquaviário. Ele pode impor penas pecuniárias dentro dos limites estabelecidos em lei. Pode propor penas educativas, como recentemente nós impomos uma pena de doar 500 coletes para populações carentes na Amazônia. E, eventualmente, também em função dos acidentes estudados por nossa corte de especialistas, nós propomos e apresentamos sugestões à autoridade marítima. Outro assunto do Congresso, que também é pouco abordado no país, é a cabotagem, uma modalidade de deslocamento de passageiros pelo mar. Nós estamos falando de um transporte que é ambientalmente mais amigável, que polui menos, que gera uma redução do número de acidentes em rodovias. Então, assim, é a bola da vez na logística brasileira. Nós estamos falando de uma reconformação da logística brasileira, tendo a inserção de mais utilização do transporte ferroviário por um lado e a cabotagem por outro lado. Além do transporte de cargas e passageiros, os participantes do encontro discutem mudanças no regime de exploração dos portos brasileiros. A fiscalização aduaneira e as políticas relacionadas à cobrança de tributos também estão entre os temas debatidos. Esta Corte tem, ao longo dos anos, sido chamada pelos jurisdicionados a defender as mais diversas questões sobre direito marítimo, portuário e aduaneiro, envolvendo uma legislação extensa que vai, desde o Código Comercial de 1850, ainda em vigor em diversos dispositivos, passando por um cipoal de leis e decretos, muitos dos quais atingidos pelas novas regras do Código Civil de 2002. O setor hoje está passando por diversas mudanças, tanto o portuário quanto o marítimo, com diversos assuntos com repercussão bem intensa junto ao setor. Então, nada melhor do que trazer a essa casa tantas autoridades quanto também os representantes do setor e as discussões que nós queremos travar aqui. Para celebrar o aniversário de 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, a Secretaria de Comunicação inaugurou uma exposição multimídia com 30 histórias que mostram como o tribunal influenciou a vida dessas pessoas. Cada toque revela o que os olhos não veem. O servidor aposentado do STJ, Luiz Batista, se dedicou ao tribunal durante 28 anos. A deficiência visual causada por uma doença na infância nunca foi um obstáculo. Eu considero minha segunda casa. Realmente, eu fui muito feliz aqui, tive muitos amigos aqui, sempre fui muito bem acolhido, tanto pelos colegas, quanto pela administração, pelos ministros. O STJ mudou não só a vida do Luiz Batista, mas também de muitos brasileiros durante esses 30 anos. Uma decisão do tribunal fez a Sara ganhar, em primeira instância, um processo contra uma construtora de imóveis. Quando eu resolvi processar a empresa por conta do atraso na entrega do imóvel, eu tinha esperança que isso ia acontecer. E foi realmente o que houve. Foi favorável a nós, consumidores. Essas e outras histórias foram contadas em fotografias e vídeos. A exposição Multimídia STJ 30 Anos 30 Histórias mostra a relevância das decisões e dos projetos da corte na vida dos brasileiros. E a trajetória, desde a criação com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 e instalação em 7 de abril de 1989. Ele vai em todas as camadas sociais. Ele vai desde a camada rica até o mais necessitado. As decisões do STJ é que pauta a vida comum, a vida de ordinário do cidadão brasileiro. O trabalho foi realizado pela coordenadoria de imprensa e conteúdo, coordenadoria de TV e rádio, coordenadoria de multimeios e fotografia. A secretária de comunicação do STJ, Juliana Neiva, conta que esse projeto foi criado para mostrar como a justiça pode transformar a vida das pessoas. A importância dessa exposição é concretizar essas informações visualmente. É mostrar que a comunicação social, institucional, do tribunal, é capaz de também contar histórias. E tem o seu valor. E fortalecer a importância de se ter uma comunicação direta com o público, com o cidadão. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Na semana que vem, eu volto com novas decisões e mais informações do Tribunal da Cidadania. Mas você não precisa esperar até lá, hein? Acompanhe tudo o que acontece no tribunal, pelas redes sociais e também pela página do STJ na internet. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá. E a gente se encontra no próximo programa.